E essa unidade externa, geralmente, por exemplo, você está me dizendo que eu consigo ligar até cinco unidades internas para uma unidade externa. Então, digamos, no lugar de eu ter cinco unidades lá fora, eu vou ter uma só, isso? Exatamente. Além disso, tem que tomar também o cuidado de que essa unidade externa, ela comporta um limite máximo de capacidades de unidades internas. Então, você não pode ultrapassar esse limite. No exemplo de uma unidade condensadora de 30 mil, você tem um limite de até 140% de simultaneidade, que isso limita a capacidade das unidades evaporadoras. E, pelo menos, deve ter um outro ponto importante, que ao invés de eu ter um espaço onde eu teria cinco máquinas, eu vou ter uma só, é isso? Isso. Nos apartamentos, hoje em dia, muitas construtoras já estão utilizando desse sistema para otimizar os espaços dos apartamentos. Então, um apartamento que tem cinco, seis ambientes, a área externa, que era destinada para cinco ar-condicionados, foi diminuída para apenas um e onde era esse espaço para as outras condensadoras, eles conseguem utilizar para o próprio apartamento. Então, é uma vantagem também de utilização de espaço interno útil do cliente final. É, o que traria um ganho de área útil, né? Ganho de área útil, diminuição de manutenção também, que ao invés de cinco unidades externas, a manutenção é só em uma unidade externa. Como ela tem, que nem o Eduardo comentou antes, ela tem distâncias de tubulações entre a unidade externa e as internas maiores que os splits, também ela fica num espaço que pode ser não visível na fachada. Isso traz para o empreendimento que ele não fique tão poluído com as unidades externas também aparentes, tanto em residências como em apartamentos também. Lembrando também um pouco essa questão das unidades externas, a utilização de área, muitos empreendimentos já estão aptos a utilizar o sistema multisplit. Então, tem empreendimentos no Brasil todo que procuram a do frio, porque lá a espera é para o sistema multisplit. Então, nós já podemos trabalhar em cima dessa solução. Música